E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Iger Blade E hoje começando mais um vídeo, né? Começando mais uma semana de gravações aqui para o nosso querido canal E galerinha, eu queria agradecer a vocês pela meta de 500 inscritos, tá bom? Por a gente ter batido Como eu falei em outro vídeo, eu não vou fazer especial de 500 inscritos, tá bom? Porque esse especial já vai estar guardado para os 600, tá bom? Mas esse especial é o meu muito obrigado, tá bom? Para vocês Porque sem vocês o nosso canal não seria nada Sem vocês não existiria o canal Iger Blade E bem, para começar a semana bem, hoje eu trouxe mais uma review de um Blade de papelão, né? Como vocês sabem, eu tenho feito muitos ultimamente e eu gostei de fazer eles Então, vamos para o que interessa, né? Vamos para a primeira coisa, tá bom? Lembrando que esse Blade Blade que eu trouxe, ele não é GT Ele não é Sparking, ele é da temporada Turbo, tá bom? Mas por que eu trouxe uma temporada que já passou? Por causa que ele é um Blade muito apelão, galerinha Ele faz uma... o papel dele é muito bom É muito... não vou falar que é muito bom Mas é muito importante no cenário, tá bom? E hoje eu trouxe ele Sem enrolação, vou mostrar para vocês O Dead Fênix, galera Bem, muitos de vocês já estavam me pedindo para me trazer o Dead Fênix Bem, eu estava um pouquinho atrasado para trazer ele Vou confessar para vocês Tão tal que hoje o vídeo está saindo um pouquinho atrasado Vocês me desculpem também Mas hoje, galerinha, eu quis gravar agora quase de noite Para testar o meu iluminador aqui que eu comprei, tá bom? Meu novo iluminador Porque eu vi que alguns vídeos meus estavam saindo muito escuros Vamos dizer assim, a imagem um pouquinho escura E eu precisava disso, tá bom? E quanto mais o canal vai crescendo, mais a gente vai atualizando, tá bom? E passando aqui no começo do vídeo que eu queria para vocês pedir uma coisa É deixar o seu like, tá bom? Se inscrever no canal se você não for inscrito, tá bom? Porque isso ajuda bastante a gente Demais, vou dizer assim E para vocês não perceberem aqui esse cortezinho aqui no meu dedo Porque foi eu fazendo as aberturas aqui do encaixe do lançador do Fênix Eu me cortei sem querer Cuidado, crianças, vocês vão fazer seus bebês caseiros E bem, galerinha Eu vou falar para vocês que o nosso canal já está quase em 600 inscritos, né? Isso é muito bom Novamente, muito obrigado a vocês E bem Eu não tenho muito o que falar, né? Do Dead Fênix Só que a mecânica dele, galera Como é na temporada turbo, né? Eu mantive todas as técnicas dele, né? E vocês podem perceber que essa parte aqui brilhando é metal, galera Vocês já devem saber qual é o metal Aqueles metal lá de laticinha de Guaraná Que eu corto e coloquei aqui E vocês que me perguntam qual é a cola que eu uso É a Super Bond, tá bom, galera? Também dá para fazer com aquela cola de silicone, tá bom? Não sei se é esse nome aí na sua cidade Mas aqui na minha cidade é cola de silicone o nome E com cola Super Bond ou Super Bond Qualquer tipo que você tiver Só não com cola branca e essas outras colas Que não dá para colar metal, né, gente? E bem, vocês vão me desculpar por não ter colado essa partezinha aqui Que vocês estão vendo branca É porque o meu metal já tinha acabado Mas quando eu conseguir mais eu vou colar nesse pininho aqui que está faltando, tá bom? E está aqui a imagem linda do Fênix, galera Eu gostei muito desse Bey Já era um Bey que eu queria trazer muito E vocês podem perceber que eu também mantive a primeira comada e a segunda comada E esse é o Dead Fênix, galera É a segunda evolução do Fênix Foi quando ele ganhou do Dead Hades E absorveu toda a ressonância do irmão dele, o Fi E construiu o Dead Fênix Só que antes do Dead Fênix veio o Revive Fênix Que no caso é uma parte mais vermelhada com amarelo Não é esse negro aqui Porque nessa parte o Dead Fênix estava muito mais possuído, galera Ele tinha muito mais ressonância Entenderam? E eu fiz aquela trazinha do sistema Brushed, tá bom? Muitas pessoas estão me perguntando com quais travinhas Com quais materiais dá pra fazer essa travinha Bem, dá pra fazer com aquelas tampinhas de pasta de dente Dá pra fazer com aqueles bicos de tampo de detergente Tipo assim, se for aqueles detergentes de coco Aquele biquinho também dá Se for aquele detergente da aminoano O biquinho também dá pra fazer, galerinha E se for o detergente daquela tampinha azul, também dá Entenderam? Então, quase todas as tampinhas de detergente O bico dela dá pra fazer essa travinha Então, não tem desculpa pra você Não fazer um Blade Blade desse com o sistema Brushed Tá bom? E bem, ó Vou falar pra vocês a mecânica logo Que eu já falei a mecânica de peso Que todos os Blade Blades Turbo tinham E eu também mantive a mecânica da armadura, galera Sim, essa armadura sai Ela é retirável Tá bom? E no meio da arena O impacto Quando essa armadura sair O impacto vai fazer com que o Blade Blade oponente Perda muita resistência Ou perda muito equilíbrio Tá bom? E fora isso A arena pode ficar na arena, é claro, né? Ou ela pode sair pra fora Se ela ficar na arena Vai atrapalhar o oponente Ou atrapalhar o seu próprio Blade Blade Mas se ela sair pra fora Não vai fazer muito Não vai fazer muito efeito, né? Não vai nem ter adiantado Ela ter saído do layer E Fora essa armadura Que já é bem difícil de sair A minha não A minha Ela não é muito difícil de sair Mas tem que ser um Blade Blade de ataque Pra ela poder sair muito fácil, tá bom? Esses branquinhos aqui É da cola Superbond Quando seca A minha Ela sai muito fácil Contra o Blade Blade de ataque Mas quanto a Blade Blade de defesa Ela demora mais pra sair E Quando ela sai Fica essa partezinha redonda de defesa Como vocês podem perceber Esse B é um B de defesa O Dead Fenix E o Rival Fenix É um B de defesa E bem Esse é o Dead Fenix A armadura dele Tem metal E no Rival Fenix Não tinha metal Só que tinha metal Nessas partes aqui Onde encaixa a armadura Que a armadura do Rival Fenix É muito mais difícil de sair Creio eu, né? E também, galerinha Com esses Fenix As peças dele se encaixam Entendeu? Então você pode pegar A armadura do Dead E colocar no Rival Armadura do Rival E colocar no Dead E com isso Fazer um Perfect Fenix Tá bom? E bem, ó Muito fácil de colocar a armadura Eu só agirro aqui agora um pouquinho Pra alinhar E prontinho Está colocado Vocês podem perceber Que o design também ficou muito bonito Os adesivos Tudo mais, né? Também coloquei os adesivos aqui Na segunda camada E lembrando Quando vocês forem Montar ele Com o Diske O Driver Vocês sempre pegam aqui Na segunda camada Até no Blade Blade Comprado Original Vocês tem que pegar Na segunda camada Porque se pegar aqui A armadura vai rodar E vai sair A mesma coisa Quando você for colocar No lançador Tá bom? E sem enrolação Eu vou mostrar aqui O combo Que eu fiz Pro Dead Franks Tá bom? E eu peguei O One Beleza? Eu peguei o Diske One Porque Ele é pesado Não vou falar que é um dos mais pesados Mas sim Ele é pesado Galerinha Vocês não podem desconsiderar O Diske One E peguei O Driver Merge Ou Med Como você preferir pronunciar Eu peguei o Merge Porque ele é um Drive de Equilíbrio Mas eu gosto muito dele Para o Baby de defesa Tá bom? Porque ele tem uma certa resistência Tá bom? E vamos travar aqui Já travou As lambadinhas dele Começam fracas E ficam fortes Ainda tem mais um clique Prontinho Vocês não reparem aqui Nesse meu corte aqui Tá bom? Porque Foi eu fazendo O Dead Fenix também Tá bom? Por isso que eu falo Crianças Se vocês forem crianças Menores de Cinco, seis anos Peçam ajuda Para um adulto Também vai ser bom Fazer em família O seu Beyblade Falar para os seus amigos Que você fez isso Com o seu pai Sua mãe Seu avô Tá bom? Para você Os bons momentos Da vida Galerinha E sem enrolação Vamos para as batalhas A batalha de hoje Eu coloquei Um Bey de ataque Porque eu quero ver Se essa armadura saindo Eu coloquei O Victory Valkyrie One Dash Shrude Tá bom? Coloquei um Derby de ataque Mas que tem uma certa resistência Então eu vou mudar aqui O ângulo da cama Da câmera Quer dizer E também Vamos para a primeira batalha Então eu volto já Já galerinha Prontinho galerinha Já voltei Como vocês podem perceber Galerinha Ficou mais iluminado Para o centro da arena Por causa do meu iluminador Claro Que eu falei para vocês E também Ficou muito bom Porque vocês vão poder pegar De um ângulo Muito melhor E com a iluminação Melhor Tá bom? Prontinho galerinha Então vamos lá Para a primeira batalha As batalhas Vão ser de dois pontos Tá bom? Então vamos lá Vou lançar primeiramente O Dead Fenix 3, 2, 1 Let's go 3, 2, 1 Let's go Uou A armadura já saiu Está atrapalhando O Valkyrie Uou Galera Para vocês verem O que o Bey do Fii É com a ressonância Galera O Valkyrie do jeito que ficou No último minuto Galerinha Ele já estava sem força E ele deu um clique Aqui ó Ele ainda deu um cliquezinho Ó O Valkyrie deu um clique Com os seus up e ataques E como vocês podem ver A mecânica funcionou Galera Essa mecânica Eu gosto muito dela E Bem galera Esse foi o vídeo Se vocês gostaram Apoie novamente com o like Vou pedindo para você Deixar novamente seu like Se inscrever no canal Para dar moralzinha Para o nosso canal Crescer mais e mais Tá bom? Compartilha no grupo Do Whatsapp Do Facebook Do Instagram E falou Valeu E fui